Agora aqui estamos caminhando por Castel de Félix A praia está ali no fundo A praia está ali O povo está saindo da praia aí Todo mundo pedala aqui no calçadão Um montão de gente pedalando e caminhando E o sol se pondo ali Vira pra caramba E a praia ali no fundo G 있는데요 A praia está ali no fundo Gente mole sabe o sentimento Fim de ald enough Dizendo다�da todo Quando vai na moça com endulgar Dizendo dentro 500 metros Obrigado.